Os dados incluem o volume de casos confirmados e prováveis que ainda estão em investigação em todos os estados de janeiro até 12 de fevereiro. Neste ano, o Brasil já atingiu 512.353 casos de dengue. Além dos casos, foram confirmadas 75 mortes pela doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o número é quase quatro vezes maior do que o registrado em 2023, onde foram 128.800 notificações. O Distrito Federal e os estados de Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro têm o maior índice da doença. Considerada pelo Ministério como a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue respondendo pelo maior número de casos, seguida pelo grupo de 40 a 49 e de 50 a 59 anos. No Paraná, 4.138 agentes estão atuantes na Força-Tarefa contra a dengue. Segundo a CESA, até o último boletim, os municípios que apresentam mais casos confirmados são Apucarana, Londrina, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí, Jandaia do Sul e Santa Isabel do Oeste.